Este acidente aconteceu nesta manhã por volta das oito horas entre as ruas Itacolomi e Itapuã, em Pato Branco. Os carros acabaram se envolvendo nesta colisão, uma Fiat Strada e uma Kia Sportage. Com o impacto da batida entre os dois veículos, a estrada foi parar somente quando bateu em um poste de energia elétrica. O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma mulher que sofreu ferimentos. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento.